Boa noite e bem-vindo ao Jornal da NTD. Eu sou Emanuele Coure. Neste mês, o presidente de um partido de esquerda do Brasil participou de uma cúpula com Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês. Conferimos os laços entre as organizações e que interesses teria o PCC em estar associado à política brasileira. Um brasileiro é preso e perseguido na China somente por sua fé. Veremos a segunda parte de uma reportagem especial onde ele conta a NTD sua história. Isso e mais, hoje, no Jornal da NTD. Carlos Lupe, o presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT do Brasil, participou neste mês de uma cúpula entre o Partido Comunista Chinês, ou PCC, e partidos políticos do mundo. O próprio Xi Jinping, secretário-geral do Partido Comunista, participou do evento. Muitos citaram preocupações quanto à presença do PDT na ocasião, que pontua seu contínuo alinhamento ao regime chinês. O Partido Comunista da China notoriamente já foi rechaçado por órgãos como o Departamento de Estado americano por comprovadas violações de direitos humanos, incluindo o encarceiramento de milhões de muçulmanos úgris em campo de concentração e a perseguição da fé cristã, bem como por sua governança totalitária. Segundo um discurso interno vazado de 2016 do conselheiro Jim Sankong, do PCC, o partido já cogitou fomentar o Brasil como um adversário dos Estados Unidos nas Américas. Em sua fala, Jim explicava também como a dominação de sindicatos e partidos políticos era passe estratégico para infiltração de democracias ocidentais no caso estadunidense. Há muito, o PCC e PDT mantêm laços estreitos, com altos quadros de ambos reunindo-se em diferentes momentos para debater, entre outros pontos, a candidatura de Ciro Gomes para as eleições presidenciais. Um caso foi em 2017, quando Du Tinglin, alto oficial do PCC, e Manuel Dias, secretário-geral do Partido Brasileiro, lideraram um encontro que inclui em sua pauta a importância de Ciro Gomes na disputa presidencial de 2018. A ocasião foi discutida também a proximidade ideológica entre as organizações. E se a premissa era verdade há quatro anos, em 2021 parece não ser diferente. Para além da participação de Lupe na cúpula, o PDT esteve associado, através da Fundação Leonel Brizola, a comemorações do centenário do Partido Comunista Chinês no Brasil. Carlos Lupe é um socialista notório em contexto global. Ele é vice-presidente da Internacional Socialista, organização que visa coordenar partidos subscritos à ideologia para estabelecê-la mundialmente. Apesar da afinidade do esquerdista e de seu partido ao PCC, não são o único grupo no Brasil a afinar as relações com a entidade. Chegou a ser apelidado de bancada da China um conjunto de congressistas brasileiros, com posicionamentos e pronunciamentos alinhados a Pequim. Em seu discurso na cúpula, o líder da China destacou pedidos por cooperação, democracia, desenvolvimento, liberdade e justiça. Reiterou também as afirmações que vem fazendo em anos recentes quanto a um futuro compartilhado para a humanidade. Dissidentes, entretanto, apontam que esses termos, jargão comumente usado por Xi, são eufemismo para autoritarismo e controle estatal. Na edição de ontem, Jean Hendricks Jr. contou como sua jornada espiritual o levou à China. Após saber que a disciplina de meditação que pratica o Falun Gong é perseguida lá, ele viajou a Pequim para se manifestar. Mas ao chegar, Jean e outras dezenas de ocidentais foram presos na cidade e levados a uma delegacia. Confira o desfecho de sua história na segunda parte dessa reportagem especial. E eu consegui, então, fazer o que eu tinha determinado em fazer. Mandei pensamentos retos, fiz a minha meditação lá. E depois que eu terminei, que eu estava saindo, eu vi que eu estava sozinho, que não tinha ninguém. Uma van policial veio, desceram três, quatro policiais e tentaram me levar para dentro dessa van. Eu sentei no chão, eu estava com mochila, eu sentei no chão e ninguém estava me levantando. Ninguém realmente me levantava. Mas eu olhei para dentro da van e eu vi que tinha vários praticantes lá dentro. E eu, então, pensei assim, bom, se eles estão lá, eu vou ficar com eles. Então, eu entrei dentro da van. Eu podia ter ficado, mas eu entrei. No momento em que eu entrei dentro da van, já tinha um policial lá, que era um animal. Essa pessoa realmente estava batendo, arranhando, batendo todo mundo. E ele quis vir bater em mim. E eu não deixei. Então, eu fui o primeiro que não deixou de bater. Ele ficou até meio assim, até se assustou. E aí, então, nós fomos levados para uma delegacia. Ele conta um episódio em especial que marcou sua memória naquela delegacia. E depois foram nos separando em grupos. E começaram a bater em todo mundo. Começaram, praticamente, arrancaram o cabelo, rasgaram roupa. Aquela prisão de filme mesmo é igual. Igual. Aí eles jogavam a gente lá dentro e espancavam. Dois, três, quatro policiais. Aí eu sentei, eu fui interrogado por uma capitã, uma sargenta, não sei. E ela falando em inglês comigo. E em volta de mim, batendo, os policiais batendo em todos os praticantes. E eu me emocionei. Eu comecei a ficar bastante emocionado. O povo falou assim, não, a gente não vai bater em você. Calma, calma. Aí eu virei para ela e falei assim, não estou chorando por mim. Eu estou chorando por vocês. Porque olha só o que vocês estão fazendo. Vocês estão batendo em pessoas que não estão revidando. Vocês já perceberam isso? No momento que eu falei isso, ela baixou a cabeça em vergonha. E depois ela virou para trás e pediu para todo mundo parar de bater nos praticantes. Então isso foi uma coisa que eu levo comigo até hoje. Enquanto detido, tentaram lhe obrigar a assinar um papel que ele não conseguia ler. Nos levaram para um outro lugar, que era um hotel-prisão. E separaram todos os praticantes de um quarto. E colocaram três policiais para ficar vigiando e ameaçando. Falando, nós vamos descobrir quem é a tua família. Nós vamos ir atrás da tua família. Nós vamos bater em você. Vamos sumir com você. Aí ficaram aquela guerra psicológica. Isso durante várias horas. E aí depois chegou um interrogador master com um papel. Falaram assim, olha, nós queremos que você assine isso. Aí você pode ir embora. Falaram assim, assinar o quê? Falaram esse papel aqui. Falaram assim, mas o que está escrito? Não, tem que assinar. Falaram assim, mas ele está em chinês. Aí ele falou assim, não, mas eu sei que ele quer assinar. Falaram assim, eu não vou assinar uma coisa que eu não sei o que está escrito. Talvez eu até concorde, eu não sei. Então, por favor, você pode me pedir para traduzir ou em português, espanhol ou em inglês. Eu te facilito nessas três opções. E eu estava conversando com a pessoa. E a pessoa então ficou extremamente irritada. Não, assina. Falei assim, eu não vou assinar uma coisa. Você assinaria? Aí eu joguei para ele. Você assinaria uma coisa que eu posso escrever uma coisa para você assinar? Falei, não faz sentido. Falei, isso não é lógico. Vocês são assim? Aí eu ficava jogando assim. Aí ele desistiu e foi embora e começaram a me ameaçar de novo, me ameaçar de novo. Ele conta que só conseguiu retornar devido a muito preparo dos envolvidos. Todos nós tiramos fotos do nosso passaporte, de todas as nossas informações. Mandamos para os nossos praticantes. Lá em Nova York, que já estavam em contato com a ONU e com as embaixadas. E todos nós tínhamos horário para ligar. E se a gente não ligassem, então horário, eles já sabiam que nós estávamos presos. E já podiam mandar um mandato de busca e de salvar a gente. Então nós fomos muito bem pensados. Inclusive, nós também estávamos muito preparados para a mídia internacional. Então nós fomos realmente, inteligentemente, como a gente não ligou nos horários que tinha que ligar, os nossos amigos praticantes de outros países já estavam sabendo, tinham nossa documentação e começou a sair na mídia. Então a ONU foi pressionada bastante. Então começou a ter uma repercussão enorme na mídia internacional de praticantes que estão sendo perseguidos e espancados e sumiram na China. Então isso para o turismo chinês foi péssimo, para a economia chinesa foi péssimo, para toda a mídia foi péssima, a mídia chinesa foi péssima, então eles queriam se livrar da gente o mais rápido possível. A gente não conseguiu escapar, eles que expulsaram a gente porque os outros praticantes aqui fora fizeram um trabalho estupendo. Se não fosse por eles, nós estávamos presos lá até hoje porque ninguém ia se importar comigo, a não ser minha família que também não ia conseguir muita coisa. Contou sobre os impactos de seu protesto, mas ressalta que a perseguição segue até os dias de hoje. O que a gente conseguiu fazer foi trazer o tema para a primeira página. Antes a mídia não queria anunciar nada porque tinha a pressão do governo chinês, os governos, a ONU nem queria tocar nesse assunto porque achavam que era um tema independente, que era um tema só da China e depois dessa manifestação mudou tudo. Então ninguém mais podia negar que isso estava acontecendo, que isso era perigoso para o mundo inteiro, porque se eles estão perseguindo pessoas de 30 países, isso é sério. Hoje já aparece na mídia mais, graças a esse esforço. Podemos, de uma forma coerente e de uma forma responsável, exigir que a mídia se manifestasse mais a esse respeito. A perseguição, infelizmente, ela segue até hoje e está até pior. Hoje nós temos muitos mais campos de concentração, nós temos extração de órgãos. Então eles estão pegando os praticantes, abrindo eles para vender os pulmões, os rins, o coração, porque eles precisam de dinheiro para fazer essa perseguição. Nesta semana, completaram-se 22 anos desde o início da perseguição ao Falun Gong na China. Cristãos, budistas tibetanos e muçulmanos uigures, entre outros, também sofrem da repressão perpetrada pelo Partido Comunista Chinês. Confira, na descrição desse vídeo, petições combatendo essas atrocidades imputadas, para além do brasileiro Jan, a outras milhões de pessoas. Isso é tudo por hoje no Jornal da NTD. Obrigada por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho